Pessoal Querem ver como é que um pobre Porém saudável Se alimenta É assim Carol Sentado numa rede Vou mostrar a comida O alface, olha aí O alface, a gente pega assim Um pedaço maior Corta a carne na colher aqui A gente corta assim, tá vendo? Corta aqui Aí pegou o arroz com um pouquinho de carne E aí, olha Hummm Hummm Ótimo Arrumado Hummm 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 Hummm